Salve cachorro! Suave e faba A hora Que filha da puta, trota Bombada do caralho Demorou Mas para ali na frente ali que eu quero encher o pneu também Oxi, tem que você parar aqui na Rosinha Mijão Cai para a direita, para a direita Pode ir que dá para entrar Aqui, não vai subir já, fica aqui na direita Não vai subir já, não vai subir já 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai da frente! Aqui, 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 ó. Não era não, eu queria que fosse. Cara, aí, quase nós, cara. Nós não, eu, né? Eu também. O rei, joguei o corpo todo pra cá. Isso é foda. Passa lá uns rios e vai rolar. Aqui, ó. Ó, pai. Tá trava do Guido, ó. É, solta a trava, senão ela acaba com a suspensão. É, solta a trava, senão ela acaba com a suspensão. Esquerda aí, ó. É, solta a trava, senão ela acaba com a suspensão. Ó, cara aí. É, solta a trava, senão ela acaba com a suspensão. É, solta a trava, senão ela acaba com a suspensão. É, solta a trava, senão ela acaba com a suspensão. Eu falei, caralho. Tá sequência real, caralho. Esquerda, esquerda. Mas tá certo, tava na vontade de participar. Aqui, ó, reta. Tava na vontade, tem que comprar mesmo, mano. Não, aí não se liga. Aí eu falei, caralho, mano. Na vontade de comprar um tênis e pá. Cuidar com a sequência real. Como que eu faço compra em casa? Uau! Uau! Eu não vi nada, eu não vi nada É Cê é louco Eu não vi nada 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 Tá ligado Aí é da hora Aí ó A minha mãe foi pra lá esses tempos aí Minha mãe Minha mãe truta Eu paguei pra comemorar o aniversário dela e arraial do cabo E eu nunca fui, tá ligado Aí mano, aniversário da minha mãe Você quer ir no bagulho, vai 500 contos no final de semana Eu gasto aí Se for ver no mês aí, tá ligado É nóis Fábana Vamos se falando aí Até Vamos domingão Tchau 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 Tchau